Dodô Cifrão, emplacou mais uma Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, também não se assanha Olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile um flash Há mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal que aqui na capital só tem os terroristas Vila, hora, zona norte Recinto dos futuros shake Que pra atiça todas piranha Do camarote vai jogando peixe Tipno, tiza, você gosta E comenta com a amiga, os meninos são foda Pede mais e se aproxima A procura de um bis Mas eu sei que você quer um resumo do lado Como tu tá na luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba Barraquinha aqui pela favela E nós rasga as madrugadas, sai sem deixar rastro Nós tá tipo shake, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume 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 Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Você escolhe a cilindrada E a trajetória dessa madrugada Não se afoba, também não se assanha Olha o bonde roubando o coração das piranhas Partimos pro baile em flash Há mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal Que aqui na capital só tem uns terroristas Vila hora, zona norte Recinto dos futuros sheik Que pra atiçar todas as piranhas No camarote vai jogando peixe Tipnotizar Você gosta e comenta com a amiga Os meninos são foda Pede mais e se aproxima A procura de um bis Mas eu sei que você quer um resumo bolado No mutuá na luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba Barraquinha aqui pela favela E nós rasga as madrugada Sai sem deixar rastro Nós tá tipo sheik Mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil Se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Nasgas madrugada Sai sem deixar rastro Nós tá tipo sheik Mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil Se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo